Olá, pessoal! Olá, pessoal! Bem-vindos a uma nova aula de espanhol. Na página 78, perdão, 76 de seus livros, há um recuadro que fala dos verbos reflexivos em presente de indicativo. Profe, que são verbos reflexivos? Os verbos reflexivos são os verbos em que você pratica a acção e sofre a acção ao mesmo tempo. Olha, verbo, em geral, em geral não, verbo é uma acção, ok? Quando eu falo de verbo, eu falo de uma acção, tranquilos? Existem alguns verbos em que essas acções são praticadas, ok? E outros verbos em que indicam que a acção foi recebida, vale? Então, o verbo reflexivo é de refletir. Os verbos reflexivos querem dizer que a pessoa de quem se fala sufre a acção, perdão, sufre a acção e pratica a acção. Profe, não estou compreendendo. Aiúdame. Sim, te ajudo. Ah, temos o verbo peinarse, que é com um peine, peinarse, ok? Eu pratico a acção de peinar meu pelo, mas eu sofro a acção de ter meu pelo sendo peinado, ok? Olha, ao mesmo tempo que eu pratico a ação de pentear o cabelo, eu sofro a ação de ter meu cabelo penteado. Então, por isso, é um verbo reflexivo. Agora sim, vocês estão compreendendo? Siguendo, esses verbos de aqui são os verbos reflexivos que estão em seus livros, vale? Que são os verbos? Peinar-se, divorciar-se, afeitar-se, lavar-se, sentar-se, ocupar-se, casar-se, levantar-se, acostar-se, vestir-se, despertar-se... Que há em comum com todos esses verbos, profe? Que há? Que há em comum? Todos terminam com se. Atenção! Ok? E isso é muito importante porque essa terminação com se é uma das coisas que mais caracteriza, ok? Os verbos reflexivos, vale? Então, já sabemos quais são os verbos reflexivos e já sabemos como identificá-los. Os identificamos com o C. Então, profe, todos, todos, todos os verbos que terminam em C são reflexivos. Não, não, todos os verbos que terminam em C são reflexivos, mas a maioria sim o é, ok? Então, olha, já sabemos quais são como identificá-los. Agora temos que aprender como conjugá-los. Mas, profe, não é somente conjugar, não. Olha, se o verbo é reflexivo e termina em C, como fazemos para conjugá-los? Nós estamos estudiando em presente de indicativo, ok? Então, olha, nós vamos pegar a palavra, por exemplo, peinar-se. Eu tenho a palavra, peinar-se, que termina com C. Eu vou sacar esta C, vai quedar peinar. E então, eu vou conjugar o verbo peinar em presente de indicativo, utilizando as desinencias de presente de indicativo. Então, eu peino, tu peinas, ele peina. Nós peinamos, vocês peinam, eles peinam. É só isso. Aquel C que eu saquei, aquel C, eu vou mudar, eu vou transformar em pronombre complemento. E, por transformarlo em pronombre complemento, o vou poner delante, ok? Del verbo conjugado. Então, olha, eu me peino. Tu te peinas, el se peina. Nosotros nos peinamos, vosotros os peinais, ellos se peinan, ok? Então, temos os pronombres complemento. Me, te, se, nos, os e se. Vale? Utilizamos primeiro os pronombres complemento. Em seguida, utilizamos os verbos conjugados em presente de indicativo. Assim formamos a conjugación do verbo reflexivo, de os verbos reflexivos em presente de indicativo. Volvendo, eu tenho o verbo peinar, eu saco o C, ok? Conjugo o verbo peinar em presente de indicativo. Depois, pongo os pronombres complemento delante dos verbos conjugados e já está. Tenemos os verbos reflexivos conjugados em presente de indicativo. Tranquilos, chicos. Dime, ah, não é tão difícil assim. Pero, mira, se há qualquer dúvida, qualquer dificuldade em compreender, por favor, les pido desde o fundo do meu coração que me digan, que me pregunten em nossa classe de chat para que podamos sacar toda e qualquer dúvida, ok? Desde agora, les deixo mil besitos. Hasta a próxima. Adiós. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma